Magneto recepção É, você provavelmente nunca ouviu falar dessa palavrinha difícil, né? Mas, resumidamente, ela significa a habilidade de detectar campos magnéticos como se houvesse uma bússola instalada em um corpo que faz com que ele fique meio que conectado com o campo magnético do planeta Terra. Em outras palavras, não é nada mais do que um sexto sentido apurado. Não é um X-Men novo, tá bom? Relaxa. E por nós, meros humanos mortais, não sermos dotados desse dom, ele ainda tem sido estudado pelos cientistas e a cada descoberta se torna mais intrigante ainda. Afinal, como podem os pássaros migratórios que possuem a tal da Magneto recepção conseguirem prever desastres naturais ou até mesmo voarem por milhares de quilômetros sabendo exatamente onde vão chegar no final dessa viagem? Enquanto nós que somos tão evoluídos assim, temos que usar bússola, GPS, mapa e até informação pra chegar em algum lugar, né? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes de começar, cê sabe, né? O de sempre, deixa aquele like pra ajudar meu trabalho no YouTube. Se você ainda não faz parte da família, é só se inscrever, ativar o sininho também, assim você vai receber as notificações de todos os vídeos. E olha que eu posto todo dia, hein? E claro, vai se preparando, porque a partir de hoje eu te garanto que se você ver muitos pássaros voando, vai fugir imediatamente. Eu sou o Thiago Tareu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Em abril de 2014, houve uma tempestade das mais intensas no TNC, que fica nos Estados Unidos. Essa tempestade foi tão bizarra que provocou 84 tornados no estado, resultando, obviamente, em várias mortes e desastres também. Mas sabe qual foi uma das coisas mais curiosas nessa catástrofe climática? O fato de que absolutamente nenhuma ave migratória foi prejudicada, já que dois dias antes disso acontecer, todas elas magicamente tiveram a premonição de que estava, né? Alguma coisa parada aí ia acontecer. E na mesma hora, meteram o pé dali. Ou meteram as asas dali. Como você quiser. Mas como isso pode ser possível pra uma ave? Se nem a gente, com todos os nossos aparatos tecnológicos e conhecimento de meteorologia, conseguimos escapar de uma parada dessa. Bom, família, o motivo por trás disso é quase que mágico. É tipo um dom exclusivo que algumas criaturas migratórias, como as aves e peixes, que age como se eles tivessem uma bússola interna e faz basicamente eles sentir pra onde deve ir pra fugir de alguma parada. Mas não basta dizer que eles têm uma bússola interna, porque assim a informação ainda fica meio que abstrata, né? Afinal, como é que funciona isso na prática, Tiago? Então, meus queridos, a parada é que a Terra possui um campo magnético que funciona como se fosse um imã gigantesco e produz uma certa energia sim. E obviamente essa energia tem ação sobre a gente. Como, por exemplo, através da força da gravidade. Você já ouviu falar disso, né? É claro. Mas alguns animais têm uma capacidade além, já que conseguem sentir esse campo em um nível celular neural. Embora nem os cientistas ainda tenham certeza de como o cérebro deles fazem pra processar simuntaiada aí de informação. Mas no caso das aves, isso é ainda mais intenso. Porque além de ter essa conexão com o campo magnético da Terra, elas possuem uma capacidade auditiva que permite até escutar infra-sons. Ou seja, os sons de frequência super baixa que a gente não consegue ouvir de jeito nenhum. E essa é a principal coisa que faz com que elas consigam prever esses eventos climáticos. Como tempestade, tornado, tsunami, qualquer outra coisa aí ambiental. Tudo porque todos esses fenômenos produzem esse tipo de som a longa distância. Isso é devido às perturbações meteorológicas que fazem com que eles aconteçam, né? E os passarinhos, tudo esperto, já vão correndo pras montanhas. Isso é problema meu! E como se não bastassem elas terem a habilidade de prever, elas também têm a habilidade de se locomover com a precisão. Afinal, não ia adiantar nada, né? Elas sabem que ia acontecer uma parada, mas não saber pra onde ir. É verdade. Então, graças a essa bússola, bem, entre aspas, interna, elas funcionam como se tivessem um GPS mega funcional rodando na própria cabeça. Já imaginou isso, família? E bom, como vários estudos apontam, na prática, é basicamente a presença de uma proteína bem especial aí, que existe dentro dos olhos das aves migratórias. Que fazem com que elas saibam exatamente onde a parada vai acontecer e pra onde elas têm que sair voando. pra se salvar, né? E além disso, alguns cientistas também desconfiam da presença de magnetita em alguma parte do corpo da ave. Também reforça essa conexão magnética com a força ali do planeta e tudo andando em sincronia só pra gente mesmo se ferrar. Você tá falando sério? Ou seja, no final das contas, a conclusão de tudo é, em meio a tantas mudanças climáticas e coisas não muito positivas, né, no nosso planeta, como aquecimento global e tudo mais, os pássaros provavelmente têm mais chance de que todo mundo de sobreviver bem a isso. E também de se adaptar a essas condições estranhas. Já que sempre, eu disse sempre, conseguem se safar justamente por já saberem o que tá por vir. E sabendo os melhores lugares pra se estar em momentos específicos, a chance de sobreviver, a evoluir a uma espécie totalmente diferente é muito maior do que nós meros mortais, né? Bom, eles também são, mas eles têm um poderzinho. E quem sabe daqui a alguns anos não existem uns homens pássaros aí pra, né, nascer com essa capacidade da hora. Até porque, quem é que quer ficar na boca de um tornado ou na beira de um tsunami e virar só a estatística? Ninguém, né, família? Mas então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje sobre o tal do poder especial que os pássaros possuem. Comenta aqui embaixo se você também acha que a vida seria mais fácil se nós tivéssemos esse poder também. Ah, e não esquece de deixar um like nesse vídeo aqui, né, porque você quer ajudar o canal. Se inscreve também e amanhã tem mais vídeos tem vídeo todo dia curiosidades diárias aqui no Mundo Inverse. Olha, você não vai se arrepender, não. Eu já vou avisando, tá bom? A gente se vê amanhã, então. Um abraço e até a próxima.